Então, troca de vozes. Tanto o estúdio quanto a empresa, o distribuidor, não desejam troca de vozes. Não desejam que as vozes sejam trocadas. Mas, às vezes, o que acontece é algo de motivo, motivo de força maior, vamos dizer assim. Por exemplo, nós tivemos um caso recente de uma série, que é o Supernatural, e a Lina Rossana, que fazia a Rauina, então a Lina fazia essa personagem. E a Lina Rossana é uma excelente dubladora, Marco Antônio é uma excelente dubladora, amigos, eram meus vizinhos. Não andar de baixo, assim, não andar de baixo. Eu vivia zoando eles. Então, a Lina mudou-se de cidade, né? Nós tentamos ainda arregimentar alguma coisa. Então, não foi possível mais que a Lina fizesse a voz da Rauina, Rauina, no Supernatural. Então, essa foi a razão da mudança. As pessoas disseram, a Lina Rossana morreu. Não, ela está vivinha da Silva, com aquela voz linda que ela tem. Um beijo, Lina, para você, para o Marcão. Deus abençoe vocês aí. A Lina está na cidade do interior de São Paulo. Então, não foi possível nós gravarmos. Fizemos de tudo para tentar manter isso, mas não teve como. Então, tanto o estúdio quanto a dubladora, a empresa de dublagem, faz o possível para que não haja troca de vozes. Às vezes, o dublador está viajando, está doente, alguma coisa assim. A gente tem que fazer uma substituição, às vezes, temporária. É muito chato. A gente procura fazer de tudo para não mudar a voz. Porque a gente sabe que a voz marca, né? O ator vai abrir a boca e você já percebe quem é aquele ator. Então, às vezes, acontece isso de troca de vozes. Mas tenha certeza absoluta de que tanto o estúdio quanto o distribuidor fazem de tudo, de tudo, de tudo, para que as vozes não sejam mudadas. Mas, infelizmente, agora, se vocês perceberem, as coisas estão sendo muito lançadas simultaneamente com os Estados Unidos. Estão sendo lançadas simultaneamente com os Estados Unidos. Então, por conta de pirataria e para haver aquela globalização, então, é tudo muito rápido. A gente recebe o filme e o filme já vai ao ar logo, assim, perto. Então, às vezes, qualquer mudançazinha nessa questão torna isso mais complicado. Devido aos prazos que estão mais curtos agora. Deixa eu fazer aqui, mexer um pouco aqui na minha bagunça. Cara, do lado de lá, aí tá bonito, não tá? O negócio, tô vendo.